Ah, Cecília, eu tenho que perguntar um negócio. Pergunta. O que você acha? Olha lá o que você vai perguntar. É, não, assim, deixa eu até explicar. Tá. Não que o justo não seja rico, mas é a pergunta. Não, não é. Como assim? É, é, é lá o seguinte, o que você acha de um curso pra conquistar homens ricos? Como assim, gente? Eu gostaria de fazer, se paga pra mim. A Judite podia dar o curso, né? É, não, eu tô ferrada aqui. Eu acho que não, precisa de uma coisa dessa, Júlia? Ultimamente, sim. Aprender a conquistar homem rico. Você faria, não? Eu não, imagina. Que bababa é esse? Olha só que situação, hein? A assessora executiva Fernanda Rize, que ficou conhecida por namorar o famoso Conde Chiquinho Scarpa, né, o Conde Chiquinho Scarpa? Sim. Ano passado mostra novo namorado, Saradão, e diz que fez curso pra fisgar. Pra fisgar, pra fisgar marido rico, homem rico. Babado mesmo, né, gente? Como é que é isso? Olha só, segundo ela mesma, existe esse curso, gente. Vamos relembrar, só pra relembrar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho da história? A Fernanda e o Chiquinho, Chiquinho Scarpa, eles tiveram um relacionamento aí de apenas sete meses e acabaram terminando em outubro do ano passado. Numa boa, né, não teve briga, não teve nada, terminaram. Aí, numa entrevista pro Super Pop, ela afirmou que não houve nenhum interesse nesse relacionamento. Ou seja, ela não namorou o Chiquinho por interesse. Ela deixou bem claro. Muito menos os 30 anos de diferença entre eles, né, gente? Não foi motivo pro termo. Por que que eles terminaram? Por causa da convivência, durante a quarentena. Diz que o Chiquinho gostava de dormir tarde, ela gostava de acordar cedo, não deu certo, enfim. E depois de terminar, depois que ela terminou com o Chiquinho, ela revelou que fez um curso pra conquistar um homem rico. Nossa! Nas palavras dela, ela disse bem assim, ó. É um curso que ensina mulheres a se portarem. Em tempos de tanta vulgaridade, alguns homens procuram mulheres com determinadas posturas. Lembra antigamente do curso de bons modos? Aqueles cursos de etiqueta lá? Ela deve estar falando disso, né? Queria me requintar com a minha postura, roupa, tom de voz, entre outros. Foi isso que ela disse. Que é pra saber se comportar. Nossa, graças a Deus. Vai sair com o homem rico, tem que ter moda. Graças a Deus você tá casada, filha. Por quê? Se fosse por modas, meu Deus. Meu Deus, eu sou educada, não sou, não. Só falar alto, grita. Meu Deus. Cecília, ele... Não, solta. Que isso? Não, como é que seria a Cecília casada com o Chiquinho se capa? Oi, amor. Vamos ao shopping. Ah, tem que fazer biquinho? Ih, já foi reprovado. O negócio é o seguinte, já reprovou, já. Já reprovou. Credo, nem quero também, gente. Eu quero casar com o Chiquinho se capa. Ela tinha que fazer um curso pra manter o casamento com o Chiquinho se capa. Não, mas vocês querem ver o dof dela? Vocês querem ver quem é o novo namorado? Saradão, saradaço da Fernanda. Mostra isso aí, ó. Mostra aí pra gente, Judi. Olha aí, empresário paulista. Eduardo Rossi. Tá? E aí, gente, eu quero saber de vocês. Alguém vai se disponibilizar a fazer esse curso? Judite? Fechado no Instagram. Ela tá com o perfil fechado? Ah, ele? Eu sou fechado. Você achou bonito, Judi? Ah, não sei. Prefere ele ou o Chiquinho Scarpa? É, eu prefiro o Chiquinho Scarpa. Por que você prefere o Chiquinho Scarpa, Judi? Explica agora. O Chiquinho Scarpa é um bom investimento a curto prazo. Vira condessa? Casa com o Conde, vira condessa? Já vai, né? Já tá quase com o pé na cova. Morre, eu tô rindo. Chiquinho Scarpa é excêntrico, né? Esse aí é mais novo que o Chiquinho Scarpa. Mas nem mais novo, né? Muito, 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 muito. E ela tem quantos anos, mais ou menos? Quantos ela tem, Naka? Trinta e pouco. O Chiquinho tem 69. Se ela tem 30 anos a menos, ela deve ter uns 30 e... 39. 30 anos a menos que 39. Mais ou menos, na faixa dos 30, né? E esse namorado novo dela aí deve ter o quê? Os 50? Ela tem 30, põe 30. Ah, acho que não tem isso, né? Não sei a idade dele. Ela tem 30, a gente põe 5 e tira 4. Se ele tem 69 menos 30, dá 39. E se apresentar 5? Acho que se... E se tirar 7? Ah, eu disse lá. Eu vou fazer merchan. Eu não tô aqui pra fazer conta. Boa de matemática, ela sabia? Se ela fosse boa de matemática, ela tava dando aula, né? Meu Deus.